Olha, essa audiência pública foi para discutir a atualização do Estatuto instituído há 12 anos, hein? Cerca de 60 pessoas compareceram ao auditório da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Cachoeiros de Itapemirim, a ASCISI. Eles participaram da audiência pública, que teve como objetivo debater a atualização do Estatuto Estadual, da microempresa, da empresa de pequeno porte e do microempreendedor individual, instituído há 12 anos pela Lei Complementar de nº 618. Devido ao tempo de existência da norma e as mudanças enfrentadas durante esse período pelas pequenas e microempresas do país, houve a necessidade de atualizações das regras que regem o segmento. O Espírito Santo foi um dos primeiros estados do Brasil a ter uma lei geral estadual de micro e pequena empresa e a construção é o processo que o nosso governador, Renato Casagrande, fala. É uma construção com participação social. Seria muito fácil para o Estado, dentro do gabinete, criar uma legislação. Mas sem ouvir a sociedade, a gente não consegue alcançar o real objetivo dessa legislação, que é mudar a vida do pequeno empreendedor. Cachoeiro é o terceiro município do Estado a participar das audiências públicas, que contam com a parceria da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo, a ADERES, do SEBRAE e da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. O diretor setorial da ADERES, Hugo Toffoli, pontuou as dificuldades enfrentadas atualmente pelos empreendedores do Estado e ressaltou a importância de se conhecer melhor a legislação vigente. O pequeno empreendedor tem diversas dificuldades, seja na obtenção de crédito, seja na questão de regularização do seu negócio como um todo. Então, a lei traz algumas proteções quanto a isso. Então, mais do que só escutar a sociedade, a gente também mostrar o que já existe na legislação, que muitas vezes o empresário não sabe. E aí, não sabendo, ele não busca esse direito que ele tem. Os participantes ouviram explicações, tiraram dúvidas e deram suas opiniões a respeito de temas que envolvem a lei complementar. Quem participou achou importante o espaço destinado a ouvir as contribuições dos micro e pequenos empresários. É muito importante esse bate-papo, o compartilhamento do dia a dia, onde nós que realizamos os atendimentos aos empreendedores, levamos para os agentes dos legislativos as principais demandas, os principais gargalos e, com isso, essa alavanca de economia. Ela traz um avanço e melhoria da economia do empreendedor e, consequentemente, também dos municípios. A nossa principal luta é para que inclua outras categorias, na questão de micro e pequenas empresas, e também a questão de crédito facilitado, porque, muitas das vezes, os próprios equipamentos de academia não entra como garantia. Então, a gente vem reivindicar esse pedido. E, principalmente, que repense algum incentivo, porque somos promotores de saúde. Então, a academia tem como principal objetivo promover saúde na população. Então, a gente gostaria que fosse repensado algum tipo de incentivo para a gente. O resultado final das audiências vão servir de base para a confecção de um projeto de lei complementar, que será apreciado pelos deputados estaduais e, depois, encaminhado para a sanção do governador Renato Casagrande. A meta é que todo o trâmite termine ainda este ano, para que a nova lei esteja em vigor já em 2025. O próximo passo, depois de terminar as audiências, nós temos ainda uma na região metropolitana, nós vamos consolidar todas essas contribuições. As contribuições estão disponíveis no site, não é só no momento da audiência. Se entrar no site da DERES, do SEBRAE, da própria Assembleia, o empreendedor, qualquer pessoa pode contribuir ali. Nós vamos consolidar todas essas informações e propor um novo texto para essa legislação, para a Lei Geral Estadual de Mico e Pequena Empresa.